O destino de hoje do quadro Malas Prontas é a bela e tranquila cidade de Monte Verde. Boa gastronomia, artesanato e pousadinhas charmosas estão no caminho de quem procura o frio em meio às belas paisagens serranas. Essa é Monte Verde, a pequena vila em estilo europeu. Monte Verde nós contamos com vários hotéis, pousadas, todas preparadas para atender o turista da melhor forma possível. E nós do Hotel Masnerhof também temos uma área muito boa, com muito verde, uma área de 30 mil metros de jardim. Nossos apartamentos são todos voltados para o vale e estamos preparados para receber o turista o ano todo. Os restaurantes da região também são de encher os olhos. Na principal avenida, dentro da Vila Europa, encontramos um bistrô com cardápio diferenciado. Quando o assunto é boa comida, o Vila Dona Bistrô é sinônimo de excelência em gastronomia. Agora, se você é daqueles que se incomoda com tanta tranquilidade, não se preocupe. O local oferece vários passeios para o turismo ecológico. As altas montanhas da Serra da Mantiqueira fazem um convite à escalada. Ou, se você preferir, pode chegar lá em cima, a quase 1.900 metros de altitude, caminhando mesmo. Nem o frio de Monte Verde espanta os turistas que vieram conhecer as belezas da região. Muito frio e muito vento, mas é agradável demais aqui. A vista é maravilhosa. O frio não espantou ninguém, então? Não, não. O frio foi aqui. O frio, acho que tudo é convidativo aqui. É muito gostoso. De um lado, Minas Gerais. Do outro, Vale do Paraíba, São Paulo. Quase não dá para acreditar que é possível ver um pedacinho dos dois estados estando no mesmo lugar. Mas a visão do alto da Pedra Redonda é essa. Uma vista linda, gostosa daqui. E bem, é, bem lindo. É muito bom passear aqui e só estar junto com a natureza. O contato do visitante com tudo que a natureza pode oferecer vai além. Os caminhos rústicos de Monte Verde também podem ser explorados a cavalo. Aqui na pousada dos marchadores, a gente costuma fazer passeios monitorados, com guias apropriados, que conhecem os animais, para o pessoal aproveitar a natureza. Fazemos passeio para o pessoal de fora e para os hóspedes da pousada. E se a chuva cair, o que é bem provável por aqui, não tem problema. Fica ainda mais emocionante andar de quadriciclo e explorar a região. A chuva não estragou seus planos, não? Não, só melhorou. Apesar de toda encharcada foi muito bom, muita adrenalina. É, um passeio um pouquinho mais radical, um passeio de uma hora, né? A chuva não é empecilho para ninguém. Acho que até anima mais porque traz mais adrenalina para o corpo. Com o treinamento que é feito antecipadamente, dá para fazer perfeitamente. Descobrir as belezas de Monte Verde e de várias outras cidades visitadas, fui descobrir que Minas Gerais é um estado rico em história, cultura, gastronomia. Terra de povo gentil e hospitaleiro. As nossas riquezas de Minas. Quem te conhece, não esquece jamais. Ó Minas Gerais. Minas Gerais. Que cidade bonita, né? E na hora de viajar, a gente tem que pensar em várias coisas. O que vai levar? Roupas, objetos pessoais, remédios, documentação. É aquele tanto de coisa, né, gente? E um detalhe, na hora de embarcar, é preciso tomar todo o cuidado para não ter a bagagem extraviada. Dá uma olhada nessa reportagem que nós vamos mostrar, que traz dicas importantes para a gente. A aeronave em solo. Passageiro feliz por ter chegado em seu destino? Mas toda essa alegria pode acabar já na esteira do desembarque. Tudo porque a sua companheira de viagem, a mala, não está ali. Não é confortável, né? Você está esperando chegar em casa, abrir outras coisas, tem coisa para fazer fim de semana e tal. Nem sempre o atendimento é rápido, então você está programado para chegar no aeroporto e sair, você fica um tempo ainda até te dar uma informação e mesmo assim você sai do lugar inseguro, né? Não sabendo o que vai acontecer. Clary está de partida para a Bélgica, onde mora há 24 anos. Mas foi no desembarque em Confins, no dia 4 de dezembro, que veio a decepção. A mala, cheia de presentes para a família, foi extraviada. Dias depois, ela recebeu a bagagem. Mas algo estava diferente. Quando eu recebi minha mala, estava que nem uma banca virada, minhas roupas todas viradas. E, além de tudo, derrubaram minhas coisas de valor, meus presentes. Qual é a situação de momento? Bom, assim que eu vi que eles tinham pegado coisas na minha mala, né? Eu telefonei para a empresa aérea e fiz a minha reclamação. Eles me falaram que eu só podia fazer a minha reclamação de verdade no país de origem, onde eu já estava chegando. Então, o que eu vou fazer assim que eu chegar na minha casa? Com o período de férias, esse tipo de situação acontece com mais frequência. Mais passageiros, mais bagagens. O que não justifica a companhia aérea transportar a sua mala de qualquer forma. A responsabilidade começa a partir do check-in. Em caso de extravio, danos ou violação da bagagem, a empresa é obrigada a pagar uma indenização. O ressarcimento ao passageiro é garantido em lei pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor dá o prazo aí de 30 dias para que ele possa formalizar essa reclamação por escrito. É um registro documental da reclamação. É importante que o consumidor tenha uma cópia do acesso, porque a empresa também tem um prazo de até 30 dias para tentar resolver esse problema. E não resolvendo, com essa documentação toda, o consumidor vai exercer o direito aí da reparação de dano, porque houve uma má prestação de serviço com relação à guarda desse tipo de bagagem para o consumidor. Para evitar transtornos, o PROCON dá dicas importantes, como colocar uma etiqueta em cada mala com nome, endereço e telefones. Tire fotos dos objetos que considere importantes. Tranque as malas com cadeados ou peça à companhia aérea para lacrá-las. Retire etiquetas de viagem antigas. Outra opção é fazer uma declaração do valor da sua bagagem no guichê da empresa. O ideal seria que o consumidor não colocasse objetos de valor na sua bagagem. Agora, se ele colocou, seria importante que é um documento que vai ajudar ele no momento de um extravio, de uma violação da sua bagagem, que ele declare bens ali, inclusive com o valor desses bens. De mudança para Portugal, Eduardo tomou todas as medidas de segurança e fez mais. Embalou as oito malas. Eu gastei 30 reais comprando um rolo de filme stretch e seguramente vai resolver o problema. Ou seja, vai chegar em Portugal sem nenhuma dor de cabeça. Sem nenhuma dor de cabeça. Tivemos outras experiências com amigos nossos que fizeram o mesmo procedimento, não tiveram problema algum. A prevenção é o melhor caminho para que sua viagem não tenha nenhuma turbulência. O ano novo chegou e eu tenho certeza de que muitos de vocês que nos acompanham fizeram planos para 2016. E alguma coisa me diz que uma tal de balança está no meio desses planos. Já nas primeiras horas do ano, era possível encontrar gente literalmente correndo atrás das metas para 2016. O objetivo mesmo é continuar treinando bastante para conseguir competir nas provas que tem aqui na lagoa mesmo, durante o percurso do ano. Depois da gravidez, Cecília não andava nem um pouco satisfeita com o corpo. 13 quilos é o que ela pretende emagrecer ao longo do ano. Menos 13 quilos e mais saúde para 2016, é isso que eu quero. Samuel fez reeducação alimentar e conseguiu emagrecer 70 quilos. Para 2016, traçou um novo desafio. Quer perder mais 10 para tentar o concurso público da Polícia Militar. Quero chegar aos 90 para não tentar um concurso público e eu estou focado nisso, é o meu objetivo. Início do ano é hora de estabelecer metas. E é claro, o objetivo de muita gente é emagrecer. E nesse caso, não adianta fazer dietas malucas ou deixar de comer um alimento específico. Para emagrecer, não tem segredo. Basta aliar atividade física à alimentação equilibrada. Mudança de hábito e obtenção de benefícios em longo prazo requerem ajustes de comportamento e disciplina. Ela tem que procurar no dia a dia fazer umas compras mais saudáveis. E não passar, por exemplo, de 3 horas sem se alimentar. Comer pão integral em vez de pão branco. Isso bem distribuído ao longo do dia, associado a alguma atividade, mesmo que não seja um exercício, uma academia. Você é capaz de sair, vai caminhar, faz atividade em casa. Tudo isso é que vai fazer emagrecer. Estar em dia com a balança é uma dureza para todos nós, né? E olha só, depois da festa fica o quê? A bagunça, a orla da Lagoa da Pampulha amanheceu tomada pelo lixo. E deu uma trabalheira danada para o pessoal da limpeza. A reportagem é logo depois do intervalo. Jornal